Vamos gravar hoje um namorado maquiando E eu acabei de arrumar minha mesa aqui e o Luiz tá chegando, ó Acho que eu nunca tinha colocado minha maquiagem toda no lugar top Vamos ver a reação dele, porque se eu nunca vi essa maquiagem toda junto, imagina ele Oi, mozinha Oi, mozinha Puts, gringa Ela vai conseguir me maquiar, mozinha Começa daqui pra lá É pra você ter bastante opção Oi, meninas, tudo bom? Hoje sou eu, fui fazer a maquiagem da Bela Eu preparei uma maquiagem top Mentira, me preparei Fiz um mini curso no YouTube agora mesmo, usando só o canal dela Pra gente ver se... Homem também consegue aprender É o nosso aniversário de 5 anos de namoro Então, esse menino aí já teve 5 anos pra testar absolutamente tudo, pra aprender tudo que eu já ensinei Mais 3 anos de canal, você vai tirar de letra, mais do que muita menina aí Bora A foto aqui, pra vocês verem qual que vai ser a maquiagem Inspirada A inspiração da maquiagem Porque não vai ser Primeiro passo, me deram uma cola É usando o primer Porque primer primeiro Tem que ser da cor da pele Isso é um primer da Revlon, tá, gente? Então, ó Gente, aí a gente vai no dedo mesmo Entendeu? Deixa eu pôr aí É Eu vou passar no espinho assim Eu não sei Só no espinho aqui ó E quem não tem espinho, eu faço primer Eu preciso Acho que é tudo né, pra poder selar É pra poder fixar a base, não é? É É É É É Só deixar claro que Eu coloquei todas as bases que eu trabalho Ou seja, tem meu tom, tem o tom de todo mundo aí Eu vou te dar uma gripe preciosa agora Eu não lavei meus pincéis Estão todos sujinhos Pra te ajudar Ó Se tá sujo de base Aí a gente usa o que tá sujo de base É esse daqui ó No caso tá sujo de base Tô tampando meu rosto assim Porque O blogueira faz isso Acho que foi muito Aí a gente faz tipo assim ó Melencando Nossa E passa Como é que você é Henrique? Uhum A gente passa assim ó No Passa no olho? É doido? Não sei É em tudo eu acho né? Uhum Ai doleira não Não Só de letra ficar pra ficar igual Tá doleira Ó Então pô bem Próximo passo Próximo é esfumar o côncavo Então vamos lá Agora a gente eu vou passar Isso aqui Na pálpebra dela Só que eu acho que é a pálpebra imóvel Só que eu acho que é a pálpebra imóvel Pela cor mais clara e cor mais escura Ó Porque a parte de dentro ali do olho Ela é mais escura Mas nós vamos pegar uma cor mais escura Qual a parte que é mais escura? Deve ser assim Você sabe que tem as paletas ali também né? Pra você usar Uhuuu Isso aqui É Gente quem acompanha a Isabela lá no Instagram Ela comprou essa aqui ó Nossa Agora Novinha Ela é muito delicada Tem que encostar com Muito devagar Por favor Isso não vai escragar Que amor que eu preciso amor Tá Mas de leve viu Pelo amor de Deus As duas cores que eu preciso Não esfrega né É assim ó Fazem carinho em criança Uma só A gente vai pegar Essa aqui Essa aqui Essa aqui Primeira aqui ó Tá bom? Essa cor aqui É a cor Amber Ela é bem pigmentada amor? Não Ela é sombra com brilho Ou sombra mate? Ela é com brilho Tá toda linda Linda Obrigada Agora eu vou aplicar na pálpebra móvel dela Esse lado mais achatadinho Do pincel E vai pegar uma cor mais clara Que deve ser mais mate Porque não tem brilho Então ela é mate Aí você vai puxando de cima assim ó Pra fazer um degradê Eu tô inventando Não sei se isso é real ou não Tô gostando da técnica Aí a gente vai pegar a chaser de novo Pera ela Você achou? Você perdeu a cor? Não, era a segunda É a mesma cor? Tem certeza? Absoluta Olha lá Tá bonita? Tá linda Aí a gente pega essa daqui Que essa daqui tem cara de cebola O que? O que? Se tivesse essa Portão de louça Tá igual dos dois lados? Não Não Deixa eu pegar a dor de cá Passou Pula de cá Ai amor Pega uma Você bate assim pra tirar o excesso Tá galera? Qual que é o pincel de tirar o excesso? O pincel de tirar o excesso É esse aqui ó Que é esse? Bate lá Tira o excesso Bate cá Dá uma cercada na cara dela E volta O excesso removido Eu vou melhorar esse olho Que tá meio bosta Eu sei que olho A gente tem que usar umas tretas mais coloridas Mais brilhantes no meio Na pálpebra aqui ó Entendeu? Aí tipo ficou brancão Aí eu vou deixar mais Brilhantes 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 Eu já dei uma dica pra usar Como que usa pincel com Ó Como que usa sombra Brilhante Dei nos stories da The Beauty Box Como que usa sombra brilhante Já falou várias vezes nos stories dela também Com o pincel molhado Melhorou? Melhorou? Tá bom de olho Tá bom demais de olho Acabei já Fazer delineado Vou mais tarde Espera Que eu gosto de delinear Agora nós vamos passar o Coletivo Aí ó A gente dá uns pontos assim Tá na olheira? A gente espalha agora Com Com Uma esponja Meio umedecida Pode descobrir que com batidinhos é melhor Olha Olha Fica rica Então a gente vai pegar esse aqui ó O barra mamama E ele é pra quê? Ele é pra gente passar tipo na maçã do rosto aqui assim ó De cá pra cá Uhum Vocês estão fazendo é de Halloween? Para o Naís a gente usa um pincel mais Estreitinho Aí usa a mesma coisinha aqui Mesmo igual a mamama Pegando a linha aqui ó E vem e desce Reto Pó compacto Translúcido É A gente vai passar o pó compacto translúcido agora Com o mesmo pincel Mesmo coisa? Com o pincel É Aí você pega mais isso Pra quê que você tá passando isso? Sim Deixa eu te perguntar um negócio Ô tô ouvindo um vídeo Se ele é Se ele é Se ele é translúcido Ele não tem cor Ele não tem cor Por quê que você tá então? Pra selar Boitinho Você acabou de assistir o vídeo Você tá assim O que que é pó translúcido? O que que é pó translúcido? Estão passando aqui então Ai com esse pincel mesmo Que tava com o produto marrom É esse pincel mesmo que você vai passar Ai tem que fazer uma sobrancelha Qual que é o pincel de sobrancelha? É um champrado É paleta Que é a Meat Match Trimony A gente vai usar esse Meat Match Não Match Lopes Ok? Vou usar debaixo Vou usar essa Evans Tá? Debaixo aqui Esquece de cima Porque não deu certo não É porque eu sou clarinha né irmão Meu cabelo é louro Deixa eu usar essa paleta da MAC Uma cor mais Mais sindical Melhorou 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 Agora deu o gol Entendi Por que que você paga por isso? Entendeu por que que os outros me pagam? Isso do caramba Estou brilhando o suficiente? Tem que passar um brilho aqui na pontinha do nariz Deixa eu passar aqui também porque ficou preto não dá conta Aqui Puxa 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 Na zona T E E? Não? Puxa 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 Detemos os nariz Na zona T E Não Aqui você faz um P Desce A Na zona T É isso? Na zona T Ai, você vai dar um negócio aqui porque é extremidade Isso Isso Pra brilhar. Pra brilhar. Pra ficar diva. Ó. Um nó. Deixa eu ficar no latical. Ah, dá pra não borrar o olho. Ai meu Deus. Olha pro melhor. Ah. Com licença. Deu certo. Deu? Eu vou passar o batom da cor açaí da Julia Petit, que ela fez pra Maqui. Meu Deus do céu. Eu tô rindo. A gente continua passando assim. Tinha essa boca dela. Então, gente, acabou. Tá pronta a maquiagem. Agora a gente vai ver o que que a Isabela vai achar? Eu tô com medo de olhar. Só vai. Ai, meu Deus do céu. Eu tô rindo. Amor, eu achei que tá muito pior. Ai, eu errei, mulher. Peraí, deixa eu ver. Ele arrumou. Ele arrumou muita coisa. Calma, agora eu vou ver o pulo com quem. Peraí. Que boca é essa? Ai, chega, meu Deus. Eu tô parecendo um Coringa. Não é mentira, eu gostei mais do delineado. Amor, eu achei que ia tá pior, amor. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tá tudo pra cima, meu Deus. Não é assim, não? Amor, essa boca é só que tá péssima. Você acha que a gente conta de tudo? Ó, não tá de tudo ruim. Bom, não tá. Tava arrumada que muita barriga na balada aí, ó. Eu, hein. Esse gatinho tá melhor que esse. É porque eu esqueci de esticar assim as suas rugas. Não pode. Minhas rugas. É, não. Tirando o batom no geral, tem gente que saia assim na rua. Tá pior. Tá bom, bom. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou da maquiagem, você dá um like. Comenta se você gostou da maquiagem, se você faria melhor. Se o seu namorado arrasa. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.